Então, a gente chegou ontem, a gente fez o... Peraí um momento lá, já começou, gente, ó. Nossa Senhora, gente, meia hora no sol, ele gravando a gente aqui. Então, além da gente ter que gravar, tem um corta-corta, vamos começar de novo. Não, não vamos começar de novo, vamos terminar isso aqui, ó. A gente chegou ontem, a gente mostrou lá, ele tava na ponte, a gente veio pra pousada, e hoje nós vamos descer, quer dizer, vamos subir primeiro, descer o trecho do Araguaia. E a gente tava aquela ali, aquela ponte lá. E o Thiago vai filmar pra mim esse trecho de drone, ele já filmou o ano passado, só que agora ele vai filmar com um pouquinho mais de critério. Ele vai filmar esse trecho com drone, essa faixa que a gente quer caracterizada bem, com drone, ela é uma das áreas mais bonitas do Araguaia, é uma área que é bem diferente lá pra baixo, o rio aqui ainda tá encaixado, e a gente vai usar isso pra divulgação, inclusive, do corredor. Então, é uma, vamos dizer, é a parte de comunicação, inclusive, com vocês. Vocês vão começar a entender a lógica do corredor através dessas imagens que o Thiago vai fazer. Então, eu espero que vocês gostem, tá aí o rio. Tá aqui nossos carrapistas, como é que chama? Os garrantes que a gente carrega, né? E olha aqui, o sol tá acabando de nascer, e agora mesmo a gente mostra pra vocês o resto daqui. O que que aconteceu? Nós távamos subindo em dois barcos, um dos barcos quebrou o motor, o barco que tava levando comida, e o acampamento lá de cima, e o nosso barco voltou. A gente tirou três barcos, um barco da comida, um barco de quem tava gravando e o nosso. O nosso decidiu morrer, o cara tava gravando, voou pra frente, o barco parou do nada, aí o da comida tava lá atrás, e o cara que tava pilotando o barco da comida, que salvou a gente. Só que a gente ficou uns 10 minutos esperando ele chegar ali. Aí tem o que? Uns meia hora que eles saíram? Então meia hora eles foram buscar outro barco, outro motor. Então a gente tá aqui na praia, tipo náufragos. Olha lá, a equipe de televisão tá ali atrás também esperando. Aí veio o Sebastião, é um cara que chegou de moto aqui, já gravamos com ele também, Sebastião... Entrevistamos ele sobre as onças, e descobrimos um monte de coisa, e sobre os animais que ocorrem aqui, e agora nós estamos esperando aqui, já há um tempo, né? Um tempo. Torcer pra que não estraguem o nosso dia. Mas beleza, faz parte. Tá no campo, depende de logística, depende de terceiros. É a vida. Tá completamente compreensível. Então, Thiago fazendo vídeo ali, e nosso resgate chegando aqui agora. Passamos as piores, né? Passamos. Eu acho que só olhando umas coisas desse tamanho na natureza, a gente percebe o quão pequenininho a gente é, né? Olha a exuberância desse rio. Olha a exuberância desse rio. E daqui a pouco a gente segue de novo com a expedição. e aqui nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Nós paramos aqui porque o seu Zé já viu rastro de moça nessa praia Paramos na praia para ver se a gente vê rastro novamente Então vamos olhar daqui agora Música Virando a câmera aqui Foi aqui que o senhor viu o rastro delas? Viu o rastro da anta A anta Ela daqui é poucas horas, tá até moiada Sim, ó Tô mohando e não vai ver o rastro E é uma anta com um filhotinho, né? Um rastro pequeno Aqui é o rastro, olha aqui a guatirica Aqui, olha aqui a guatirica Aqui também Aqui é a guatirica E é pior que é a mesma É, ué Aqui o rastro dele Pior que é a mesma Olha na parte dele, olha como é que está de rastro Caramba com ele Olha aí, ó Fez de capivara, Thiago Aqui, ó Tá vendo? E aí vocês olham sendo um cachorrinho do mato Não, isso é guatirica Vamos olhar É igual a onça para pegar Isso aqui, ó Que é de cateto Que é chada Que vem aqui Olha aí, ó Isso aqui, ó Interessante Seu Zé, esse rastro que o senhor viu que foi de onça pintada ou onça parda? Pintada mesmo Pintada? Quero um onça macho Sacão de Você viu ele? Ah, o senhor viu a onça? Não, o garimpeu está bem aqui Ele anda na praia de dia De dia? De dia Onça pintada Pintada Grande Cheio de rastro, né? Mas a onça eu não estou vendo aqui Então nós já vimos capivara, jaguatirica O chorro do mato Olha o rastro dela aqui, ó Que já é de um onça Olha o tamanho, ó Olha Olha só Está vendo? Esse já é o rastro de um onça Tem rastro de anta Tem... Isso é anta Rastro de um Anta Aqui tem mão pelada, ó, Thiago Isso aqui, ó É É o guaxininho, ó Mão pelada Sim Ou mão pelada Enquanto o bicho aqui É Isso aqui é capivara, ó, Thiago Esse aqui, ó Vendo? Isso aqui já é anta, ó Esse que vem pra cá é anta? Tem muita área de mineração de diamante Essas falsas Que a gente mostra pra vocês Então a draga está aqui, ó Mas aonde sai essa borbolha aqui, ó Tem um cara, Thiago Mergulhando aqui, ó Isso aqui está saindo, cara De compressor Que ele joga lá aquele monstro Entendeu? O cara está aqui mesmo Baixo do rio Mergulhando E vendo Ah, procurando um cascalho Filho Aonde Aonde que você Separa Pra tirar o diamante Depois do mergulho dele Ele vai solicitar Esse material Mano, a gente está aqui no lugar de mineração de diamante No meio do rio Olha que louco A gente penenou Estamos colocando aqui agora E ver se a gente vai achar alguma coisa Eu pedi pro Tiago Levantar o drone Pra que vocês tenham ideia Do cerrado em volta aqui do rio Araguaia E de certa forma Mostrar o corredor pra vocês Vocês comecem até a visualizar o que é o corredor O que é o corredor pra vocês?